E aí, galerinha? Deu pra trabalhar lá embaixo? Porque veio chuva, tava lá, faltam duas carreirinhas ali, que é de baixo só lá, pra terminar. Lá, lá, né? Não vai dar pra ver não, porque... Eu desbrutei. Isso aqui é tudo bruto, ó. Ó. Que tirei de pé café. Telefone não é bom pra gravar, né? Mas isso aí, como é que vem a água lá, ó. Lá, é tudo chuva, aquele branco, tá? Ó. Essas barras aqui, ó. Ó. Tudo chuva. Isso aí. Então, se a internet não é que a internet voltou, eu vou passar esse vídeo pra vocês aí. E aí, When? Então... Show. Show.